Mais da metade da população brasileira se autodeclara preta ou parda. O IBGE lançou hoje, durante a 3ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, um estudo inédito que mostra a distribuição, inclusive nos municípios brasileiros, das populações preta e parda em todo o país. O mapa traz informações do Censo Demográfico 2010 sobre a população que se declarou preta ou parda no meio rural e urbano. O estudo revelou um país com 50,7% de pessoas que se declararam pretas ou pardas, sendo mais de 43% pardas e 7,6% pretas. A maior concentração de pessoas que se declararam pretas ou pardas está nas regiões norte e nordeste. A região nordeste apresentou a maior concentração de pessoas que se declararam pretas, 9,5%, seguida pela sudeste. A região brasileira, com os menores percentuais, foi a região sul, com 4,1%. Por estado, a Bahia, com 17,1%, possui o maior percentual de pessoas pretas, seguida do Rio de Janeiro, com 12,2%. Quanto à distribuição espacial da população, que se declarou de cor parda, o maior percentual foi revelado na região norte. O estado do Pará se destacou com quase 70%. Esse mapa traz um ineditismo no sentido de ser um mapa muito mais detalhado, que abrange todo o território nacional, mas ele entra também dentro dos municípios. Pode mostrar e pode ver a distribuição intramunicipal. O estudo produzido com esses dados deve ajudar a interpretar melhor as necessidades do negro no Brasil e a pensar políticas públicas mais precisas. Nós temos no Brasil um arsenal considerável de informações sobre desigualdades raciais. Esse mapa nos ajuda a localizar mais exatamente para onde essas políticas de igualdade racial devem ser dirigidas e também do ponto de vista de ações afirmativas, onde você necessita ter um recorte muito definido de qual é o público que tem que ser atingido para que ela produza o efeito desejado. De acordo com o IBGE, desde 1991, houve uma evolução da autodeclaração de pretos e pardos no país, passando de cerca de 30% para 50% o número de pessoas que se declaram pretas ou pardas. Sempre me declarei preta. A partir do momento que a população se define, se afirma a sua cor, a sua raça, e assim, vai abrangendo em número o número de políticas públicas voltadas para essa população. Isso é um indicativo de uma mudança de mentalidade no país, na medida em que as pessoas percebem que ser negro no Brasil não necessariamente significa ser o negativo ou ser o inferior.